O ex-técnico da Seleção Brasileira, Tite, foi à justiça e apresentou uma queixa-crime contra o Neto. O apresentador está sendo acusado pelo crime de injúria após xingar o treinador em seu programa no dia que o Brasil foi eliminado da Copa. Acabou! Tite fez uma p... A culpa é do Tite! Seu c... Você vergonha! Você não merece sair! Seu burro! Burro! Seu idiota! Você perdeu a Copa do Mundo! Mais fácil! Imbecil! Quem que é o maior batedor de pé do mundo? Não bateu. Não bateu, seu burro! Não bateu o pé, é inacreditável. Seu burro! Burro! Cambada de vagabundo, desgraçado! Após saber do processo, Neto falou sobre o assunto no ar. É o seguinte, processo, ou você ganha ou você perde. Quem está processando tem que provar. Quem está sendo processado tem que provar. Então, eu tenho o doutor Hugo e tenho o herói que é meu advogado, entendeu? Que estão aí vendo a parada toda e está tudo certo. Eu acho que todo mundo que processa tem o direito, democraticamente. E quem está sendo processado, que é o meu caso, eu tenho que me defender. Entendeu? Eu e 95% do país. Porque o que eu falei, 95% do país falou também. Mas eu entendo muito bem quando se usa eu para ser processado, para que aí todo mundo achasse... Não, isso já aconteceu vários processos. Perdi alguns e ganhei outros. E eu não tenho medo de processo. Não tenho medo. Até porque o juiz, promotor, eles têm que fazer o bem e a justiça. Entendeu? Cada um tem o direito. O Tite tem o direito de me processar. E como eu tenho o direito de dizer aquilo que eu disse. E aí, na frente do juiz, eu falo aquilo que eu falei. E acabou. Está tudo certo. Estou muito feliz que estou sendo processado por ele. Você quer saber? Muito feliz. Não é legal ser processado. Porque é uma desgraça, gente. É fórum. É aqui do Pinheiros. Eu já conheço todo mundo ali. Aí o porteiro já fala. Neto, de novo. Aí a promotora fala. Ele, de novo. Aí a juíza já fala. De novo você, Neto? De novo, juíza. De novo eu. Pá, pá, pá. Então eu já sou conhecido ali em Pinheiros. É um saco ser processado. Porque às vezes a hora que você está trabalhando, que é audiência, aquela coisa toda, está tudo bem. E eu não tenho medo de tomar processo. Certo? Deixar bem claro para ele. E outra coisa. E eu fico feliz, sinceramente, quando eu sou processado por um treinador que ganhou quase 100 milhões em seis anos. Duas Copas do Mundo. Não ganhou nada. Deixou um legado horrível para a seleção brasileira. Foi pipoqueiro em relação a quando foi treinador. Não fez aquilo que tinha que ter feito no primeiro pênalti do Rodrigo. Não levou o Dudu na Copa de 2018. Não levou o Dudu e muito menos o Gabigol em 2022. Ficou escondido depois da Copa do Mundo de 2022. E continuo dando a minha opinião e a dor a quem doer. A ele é quem quer que seja. E ele foi o maior responsável pelas perdas de duas Copas do Mundo. Porque quando ele não deixa o Neymar bater o pênalti no quarto. E deixa o Marquinhos que nunca bateu o pênalti na vida. Nem no Paris Saint-Germain. E ele deixou isso. E ele foi o maior responsável. Agora ele tem o direito de me processar. Então, como a Rádio Bandeirantes é uma rádio que tem muita audiência. Então vocês pegam o que eu falei aqui. E já projetam no site de vocês todos. E não há de ficar ligando no meu celular. E se ligar, eu vou falar a mesma coisa que eu falei para ele. Quem ficar ligando no meu celular. Tá certo? Então não me enche o saco. Ficar me ligando aí. De jeito que eu nem conheço. Que não é amigo meu. De jeito que não tem nenhum tipo de amizade comigo. Não liga no meu celular não. E quem passa o meu número de celular. Larga a mão de ser vagabudo. Larga a mão de ser desgraçado. Você que passa o meu celular. Para quem quer saber de clique. Porque eu tomei o processo. Não passa o meu celular não. Meu celular é meu. É uma coisa pessoal. Que por sinal eu vou trocar o número. Vai que demora o processo, né? Eu estou trocando o número. E aí? Você acha que o Neto extrapolou em suas críticas ao Tite? Conta aí para a gente nos comentários. Se gostou do vídeo. Deixa o seu like. E se inscreva no DNA Futebol. Valeu. E até a próxima.